JIGPLAY 150 mil dólares Por estar distribuindo os jogos E 2 milhões Por infringir as marcas Das propriedades intelectuais Da Nintendo Esse processo está aqui Essa tela aqui é a tela do processo Vou deixar na descrição É legal, deu uma lida no processo Uma lida rápida, não li muito a fundo não E é bem interessante As coisas que são colocadas ali Bom, vamos lá Vamos começar do início Eu sei que muita gente não sabe muito bem Que se trata ROM, propriedade intelectual Site de emulação É proibido ou não é Então vamos lá, o que acontece O que é uma ROM? ROM é uma extração de um jogo Um jogo nada mais é do que um software É um programa, como qualquer outro de computador Mas na verdade é desenvolvido para um computador Dedicado a um sistema Dedicado a jogos Que não deixa de ser um computador, digamos assim Que é um videogame, é um console Então uma ROM é quando você pega Você pega, sei lá, você pega aqui o cartucho do 64 Do Star Fox O programa do jogo que está aqui dentro Todo o código que está aqui dentro Você pega ele, gera um arquivo Coloca no seu computador Para usar somente como leitura Em algum outro programa Que serve para emular aquilo ali Ou seja, você tem um programa Para fazer de conta Que é um... Deixa eu tirar aqui a tela aí Para vocês darem uma olhada Você faz um programa que emula O hardware do 64 Na verdade eles extraem também O sistema operacional que tem aqui dentro Joga para o computador Celular Qualquer outro dispositivo E faz com que aquele hardware Que você está ali Sei lá O seu celular O seu celular tem um hardware, né? Então ele faz com que o hardware do seu celular Emule o hardware desse cara aqui Para poder rodar o sistema operacional Que tem nesse cara aqui E para rodar o software que tem nesse jogo aqui Ou seja, o jogo é a ROM E a emulação é o emulador do console especificamente Então, dito o que é uma ROM Vamos falar o que é uma propriedade intelectual O que é uma propriedade intelectual? Star Fox é uma propriedade intelectual da Nintendo Quem criou foi o Shigeru Miyamoto Que trabalha para a Nintendo Ele criou em nome da Nintendo Então qualquer coisa No nome de Star Fox A proprietária é a Nintendo Ela que tem a detenção dos direitos Então só ela pode dizer O que pode ser feito ou não Para essa marca Então se alguém está distribuindo os seus jogos Com a sua marca Sem a sua autorização A Nintendo pode processar E foi isso que aconteceu aqui Nesses sites, tá? Vou jogar a tela de novo aqui O site Ai, fechei sem aquele Ó, o site Love Retro Foram processados justamente por isso O Love Retro foi tirado do ar Tá? E o Love Home Vou botar aqui para vocês, ó Love Home Aqui, ó Está no ar Porém, sem nada Referente a Nintendo Você vê aqui, ó Ah, ele vai abrir coisa errada Todos os jogos que vocês estão vendo aqui, ó São jogos de Sega Sony Flipper Só coisa que não tem nada relacionado a Nintendo E como a gente pode ver aqui No processo O processo Tem telas anexadas Que o site Love Home Tinha imagens de Mario 3 Eram dos jogos mais baixados Toda a parte Peraí, tá mais aqui pra cima Toda a arte do jogo Era com iconografia Era com fundos Era com temáticas de jogos da Nintendo Até porque, se você vier aqui e dar uma olhada Os jogos mais baixados Mais populares do site Eram basicamente todos da Nintendo, né? Se não era da Nintendo Era num console da Nintendo Então, se não era um jogo Que era uma propriedade intelectual da Nintendo Era um jogo que rodava Num emulador de um console Nintendo Tá? Então, a Nintendo se viu a maior prejudicada Nesses sites E solicitou o encerramento O Love Retro foi encerrado O Love Home Ele foi todo mudado, né? A cara dele, etc É o mesmo dono, tá? E tem um outro site Que é Homes for Droid Que era um site que, pelo que eu entendi Acho que também era meio temático Pra, sei lá, DS Algumas pessoas dizem até 3DS Quando você entra nele Ele redireciona pro Love Homes E não tem mais nada referente à Nintendo Esse processo é bem interessante Porque esse processo bate bem nessa tecla Do que é propriedade intelectual E por que a Nintendo está fazendo isso Eu achei bem legal Eu não lembro agora a parte certinha Aqui que diz Mas a Nintendo fala nesse processo Que o site está distribuindo ilegalmente Os seus jogos Está distribuindo ilegalmente Os emuladores para rodar os seus jogos Em diversas plataformas Jogos esses que a Nintendo continua Atualmente a negociar Ela cita o Super Nintendo Classic Edition Ela cita o Nintendo Classic Edition Ela cita o Virtual Console Que tem para o Wii U Para o 3DS Então como o 3DS aqui Está em outro lugar Ele cita também os jogos Que são vendidos Os jogos retro Que são vendidos Na eShop Do Nintendo Switch Então a Nintendo mostra e prova Que esses jogos estão constantemente sendo vendidos Independente se não são jogos do ano 80, 90, 2000 Mas a Nintendo continua atualmente comercializando as suas franquias Mesmo que não estivesse comercializando as suas franquias São franquias dela Ela que escolhe Ela que decide como utilizar Como vender Como distribuir E não aquele site Que não tem autorização da Nintendo Para usar as suas marcas E para distribuir os seus jogos Ilegalmente Tá? É bem interessante Esse processo Vou deixar na descrição Para vocês darem uma lida Explica a Tintin O Tintin fala Quem é a Nintendo Qual é a tradição da Nintendo Que a Nintendo é líder No mercado De portátil Até hoje E o dos jogos mais baixados Como vocês viram aqui Vamos voltar lá naquela tela Os jogos mais populares São jogos de plataforma portátil Ó Game Boy Advance Nintendo DS Game Boy Color Advance novamente Então como vocês podem perceber Desses mais baixados aqui Uma outra é do Super Nintendo Outra é do 64 Mas a maioria é de console portátil Da Nintendo Que ela é líder no mercado E ela não pode competir Com ela mesma E nem é uma competição com ela mesma Porque ela não ganha nada Com isso aqui Tá Então esse é o motivo Esse é todo o desenrolar Do processo Que a Nintendo está fazendo E por que eu fiz esse vídeo? Para explicar o que está acontecendo Muita gente não entende isso E eu vi muita repercussão Da galera falando A Nintendo não gosta dos seus consumidores A Nintendo realmente é totalmente contra os fãs Por que a Nintendo Eu concordo que muita coisa Não é tão prejudicial assim Mas eu até falei No vídeo Para quem me acompanha aqui Que por exemplo Eu tenho esse Mega Man X Aqui Cadê? O Zelda também conta Eu tenho esse Mega Man X Ele é um Mega Man X Paralelo Que é um repro Que eles chamam É um paralelo Só que eu tenho Por exemplo Nintendo Classic Edition Que eu comprei Ele e ele tem o Mega Man X Aqui dentro A mesma coisa para Zelda Esse Zelda aqui É um cartucho original Que eles pegaram Colocaram uma Home Brasil Em português Colocaram aqui dentro Fizeram toda essa customização Cartucho dourado Isso não existe Não existe um cartucho original Desse jeito Do Zelda Link to the Past Dourado Eu achei lindíssimo Comprei E tenho o Zelda Link to the Past Aqui E tenho o Zelda De Virtual Console Aqui no meu Wii U Que eu comprei Original Então De fato A Nintendo continua Comercializando Esses seus jogos Mas há coisas antigas Há coisas que ninguém joga mais Que eu acho que realmente Não é tão prejudicial Porém A Nintendo tem essa prática De fazer Virtual Console De fazer Relançar o jogo Na eShop Agora ela vai distribuir Os jogos De Nintendo E futuramente Super Nintendo Para quem assinar O Nintendo Switch Online Então ela se viu Prejudicada E processou Esse site Que segundo ela Segundo a pesquisa Que eles fizeram É o site Que tinha maior Tráfego É o site Que tinha maior Acessibilidade E é o que dava Mais prejuízo Para ela Então galera Vamos entender Vamos entender uma coisa De uma vez por todas A Nintendo Ela é dona Da marca Star Force Da marca Zelda Da marca Donkey Kong Pokémon Todas as suas franquias Ela sabe Melhor do que ninguém Como gerenciar Essas marcas A mesma coisa Disso aqui Se aplica Para os jogos De fã Muita gente Critica a Nintendo Ah a Nintendo Tirou um jogo de fã Do ar A Nintendo Essa política Há séculos Então tem gente Que continua fazendo Jogo de fã E continua se decepcionando Sabendo como funciona A Nintendo E mais uma vez Eu não sou contra isso Porque a Nintendo Não tem o controle Se um jogo de Pokémon Feito por fã No meio do jogo Tem alguma coisa Referenciada A pedofilia A A Sei lá Algum tipo de crime Racismo Crime religioso A Nintendo Não tem controle Porque aquilo Não é feito por ela Só que está escrito Pokémon Só que tem o Pikachu Tem o Eevee Tem o Meow Tem todos os Pokémon Dela ali Ela não pode fazer Que sua marca Seja desgastada Porque fãs Decidiram fazer um jogo E ela não tem o controle Daquilo ali E ela não pode gastar Tempo Recurso Dinheiro Para poder ficar Gerenciando Administrando um jogo Feito por fã Então Eu entendo isso Você não permitir Um jogo Feito por fã É você Proteger a sua franquia Para algum problema Que venha Ter uma repercussão Popular Que desmanche Não Que desgaste A imagem De um Pokémon De um Donkey Kong De um Mario Essa é a questão Por isso que a Nintendo Não permite jogo Feito por fã Para controlar As suas franquias E mantê-las Com o devido Valor de mercado E se você tiver Um jogo feito por fã De um Mario Onde um Mario Vai lá E faz uma orgia Com a Peach Com a Daisy E etc Isso é explícito Um exemplo esdrúxulo Mas se acontecer A imagem da Nintendo Está diretamente ligada Aquilo ali Por mais que venha Se explicar em público Que não foi ela Que é um jogo Feito por fã E etc Aquilo ali Já vai estar Com a cara da Nintendo A mesma coisa É com os jogos No caso Pirata Não a mesma coisa Mas é prejudicial Também Devido a Nintendo Continuar comercializando Esses jogos Ali Então a utilização Da marca Sem a permissão Da Nintendo É passível De processo Por isso que aconteceu Um outro exemplo Que eu fiz aqui Nas 5 curiosidades Do Mario Acho que foi Acho que o nome Desse vídeo É esse Vou deixar na descrição É que por exemplo Lá atrás Teve jogos Jogos não Teve dois filmes Pornográficos Baseado no Mario Mario Luigi Peach Bowser Teve dois filmes Pornos Feitos Baseados no Mario A Nintendo Fez o que? Foi lá e comprou Aqueles filmes lá Era assim Era meio que Não sei se não dava Pra colocar Processualmente Não sei se eles fizeram Alguma forma Livre de processo Que a Nintendo Não processou Mas ela foi lá e comprou Ela comprou Os direitos dos filmes Ela pegou Acabou com a cópia Física Logicamente que tá na internet E ela que é detetora Do direito dos filmes E ninguém mais pode fazer Nada daquilo ali Foi um jeito de controlar A imagem Das suas franquias Do Mario Que é tão conhecido Tão valioso Acredito eu que A franquia Super Mario Seria a franquia mais valiosa Do mercado até hoje Eu tô falando isso de pitaco Eu não tenho fonte Até porque GTA Tá muito forte Minecraft também Mas Mario É uma franquia Muito, muito, muito Valiosa E ela não pode dar esse mole Beleza galera Então esse de comenta Foi pra falar isso Pra vocês Explicar o que que tá acontecendo Com o processo E explicar o porquê Que a Nintendo processou E o porquê sim Ela está certa Ela não está errada A gente pode ficar bolado Que a gente usava Um emulador ali A gente jogava Um emulador aqui Muita gente conheceu O Mario Conheceu o Nintendo Por causa dos emuladores E hoje veio a jogar Os jogos originais Sim, isso acontece Mas a gente tem que entender Que tudo isso Que a gente fez Que a gente faz Ainda atualmente Quem utiliza o emulador É errado E a gente não pode ficar Puto, bolado Por estar fazendo O negócio errado E a empresa Responsável por aquilo ali Querer deixar O negócio certo Né Uma coisa A gente saber Que tá errado Ela precisa vir fazer A gente fala Beleza, realmente Estava errado Ela tem razão Outra coisa É ficar bolado Com a empresa Porque ela tá Correndo atrás De seus direitos Entende? É a mesma coisa Que eu chegar Lançar uma música Aqui no YouTube E as pessoas Começarem a pegar Minha música Foi mal Deu um tapa No microfone Copiar pra um monte de lugar Facebook Beleza Música Vai popularizar Vai Mas o AdSense Todo o dinheiro Que eu ganharia Ali naquele vídeo Daquela música Eu perdi Ou então se alguém For lá e plagiar Fizer uma música Parecida Entende? É um exemplo Assim pra gente Entender no micro Pra entender o macro Que é quando a gente Fala da Nintendo Beleza galera É isso aí que eu tinha Pra falar nesse vídeo Se inscreve no comento Espero que vocês tenham curtido Dá aquele like maneiro Compartilha com todo mundo Pra ficar sabendo sobre isso aí Retro-se na descrição Se inscreve no canal Se não é inscrito Porque canal de gameplay É a casa da Nintendo E tudo brasileiro Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay Onde comenta Valeu